Dá uma olhada que apartamento maravilhoso! Nós estamos hoje aqui no Canto do Forte, que é um dos bairros mais top aqui de Praia Grande, como você já sabe. Esse apartamento de dois dormitórios tem uma suíte e vai ficar tudo planejado. Vou falar mais um pouquinho pra vocês sobre a localização. Aqui nós estamos a poucos metros da Avenida Malé, perto do Carrefour, próximo a Farmácias. E tem essa vista linda da reserva, que já é definitiva. O apartamento vai ser entregue já com esse fechamento de vidro. A varanda já tem aqui todo o planejado. Olha que lindo, que apartamento prontíssimo pra você que quer mudar ainda esse ano. Agora, no momento que eu estou gravando, nós estamos em novembro, então vai chegando aquela hora que a gente quer realizar o sonho de mudar ainda no mesmo ano. Então, a gente precisa correr e melhor já pegar um apartamento todo planejado, que você já consegue se ver aqui com a família natal, ano novo, que você não tem aquele tempo de espera pra planejar. Vou mostrar aqui pra vocês mais alguns detalhes. A cozinha está linda. Olha que planejado de qualidade maravilhoso, até o teto. Olha que espaço excelente. Aqui foi feita uma divisória separando a cozinha da área de serviço. A área de serviço também fica com esse planejado. Olha que espaço ótimo. Aqui, deixa eu te mostrar a cozinha aqui por outro ângulo. Olha que diferenciada ficou. Essa pessoa que mora aqui, ela gosta muito de planta, muito de verde. Então, fez algo num apartamento bem bacana, que conseguiu fazer com planejado, incluir tudo que ela gosta no apartamento, deixar ele bem aconchegante. Agora você está vendo a sala aqui por outro ângulo. Sala, dois ambientes, um espaço muito bom. Foi feito o rebaixamento do teto. Já um trabalho todo lindo de iluminação. Deixou realmente essa sala muito aconchegante pra receber todos os teus familiares, pra você aproveitar com a sua família. Olha que largura diferenciada tem essa sala. Bom, né? Vamos agora conhecer a parte íntima do apartamento. Essa é uma planta de 70 metros quadrados. Como não tem desperdício com o corredor, então, todos os espaços foram muito bem aproveitados. Aqui é o banheiro social, com acabamento lindíssimo. E aqui eu vou mostrar pra vocês agora, primeiramente, a suíte. Olha que espaço ótimo. A suíte fica com esse planejado, espelhado maravilhoso, que o banheiro da suíte tem os acabamentos bem parecidos. Você vê que tanto o banheiro da suíte, como lá o banheiro social, tem luz natural. E aqui estamos no segundo quarto do apartamento. Já aqui foi feita uma decoração pra filha do casal, que no caso é uma menina, então deixou com papel de parede bem lindo. Tá super fofo e fica com todo o planejado aqui nesse quarto também. O painel também já tá ali instalado. um espaço maravilhoso. Aqui, pra quem tem dois filhos, caberia até mais uma cama. E é isso, gente. Apartamento maravilhoso, em uma ótima localização. Prédio bem bacana, moderno. Tem salão de festa, salão de jogos. Esse aqui é daquele tipo que é entrar e se apaixonar. Tenho certeza que vai ser amor à primeira vista. Agenda sua visita, vem conhecer. Pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades e dos apartamentos mais maravilhosos aqui da Praia Grande. Até o próximo vídeo.